E aí ó, aqui é MC LH, eu tô fechadão com a nova Art Show e com o DJ Teto E é mais ou menos assim ó, ei novinha, tu fala que brisa Quando vê o bonde passando, de Ducati ou de Azira É desse jeito que nós manda Ei, 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 ei Ei, 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 ei Pesado né? Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, novinha, tu fala que brisa Quando vê o bonde passando, de Ducati ou de Azira Ei, novinha, vem ficar à vontade Esbanja seu glamour, com voracidade Chegamos na balada, reservada área VIP Traz o balde de gelo, trechandão, desce o whisky Convoquei só as modelos, que ficaram sem ação Quando viram o meu naipe, entenderam porque existe a extinção Pesado né? Ei, 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 ei Ei, 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 ei plain me還 Que brisa quando vê o bonde passando De Ducati ou de Azira Ei, novinha, vem, fica à vontade Esmaja seu glamour com voracidade Ei, novinha Ei, novinha Chegamos na balada, reservada a área Vip, traz o balde de gelo Fechando onde é seu whisky Convoquei só as modelos Que ficaram sem ação Quando viram o meu naipe Entenderam porque existe a extinção Pesado, né? Ei, novinha Tu fala que brisa quando Abre minha carteira e fala Que as notas tão vivas Ei, novinha Vem e não discute Meu sorriso é uma virtude Meu silêncio é atitude Ela se envolve com o bonde Tá cheia de apetite Tamo tudo que elas pedem O impossível é só questão de palpite Pesado Ei, novinha Tu fala que brisa quando Vê o bonde passando De Ducati ou de Azira Ei, novinha Vem, fica à vontade Esmaja seu glamour Com voracidade Ei, novinha Pesado, né? Ei, novinha Pesado, né?